Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí spoilers do episódio 25 de Tokyo Revengers Tudo que vai acontecer nesse maravilhoso episódio Se vocês gostaram do tema, bora começar o vídeo Bom galera, o episódio 25 de Tokyo Revengers será o último episódio da primeira temporada Encerrando aí o arco da gangue de Van Hala e logo após aí iniciando o arco da gangue de Black Dragons É isso mesmo, sendo o episódio 26 o primeiro episódio da segunda temporada de Tokyo Revengers Porque o que vai acontecer aí nesse episódio de 25 de Tokyo Revengers Pouco antes aí de Kizaki atirar em Takemichi, a sala escurece e Takemichi é carregado antes de desmaiar Ele acorda perto de uma passagem subterrânea com seu ferimento a bala enrolado Na frente dele está um homem com cabelos longos e soltos, que lhe confunde com Baje no início No entanto, o homem acabou sendo Kazutora, que foi libertado da prisão De repente, Kazutora soca e chuta Takemichi Então diz a ele que testemunhou uma mulher sendo espancada na rua Semelhante ao que ele acabou de fazer com Takemichi Ele revela que os homens que estavam batendo na mulher eram membro de Toma Levando a pensar em que tipo de organização a Toma havia se tornado Chorando, Kazutora diz a Takemichi que ele não se importa com ele E que ele vem apenas para salvar Shifuyu Contando como Shifuyu o pegou após a sua libertação da prisão Shifuyu disse a ele que Toma se tornou uma organização criminosa, perigosa E de seu desejo aí de restaurar Toma de volta ao que costumava ser Kazutora diz a Takemichi que Shifuyu estava lutando para salvar Toma sozinho Exigindo saber o que Takemichi estava fazendo naquele momento Takemichi percebe que ficou tão longe de Shifuyu Que ele não podia contar aí com Takemichi Kazutora diz que Takemichi era servo de Kizaki Além disso, Drake está no corredor da morte e Mike desapareceu Kazutora pergunta para onde Toma está indo Pensando nos tempos em que Mike queria construir uma nova era para os delinquentes Eles perguntam se os meios de Toma para crescer com drogas, prostituição, cassinos ilegais e ajotagem Era o que o Mike queria criar e o que Baje queria proteger Kazutora concluiu que essa não é a Toma que os fundadores imaginariam E ele e Takemichi juram restaurá-lo No carro com Kazutora, Takemichi pergunta a Kazutora o que aconteceu com a Toma para mudar assim Para grande choque de Takemichi, Kazutora diz que Mike mudou completamente Takemichi insiste que outra pessoa como Kizaki deve ter causado isso, não Mike Kazutora informa a Takemichi horrorizado que Panchin e Penhan foram mortos por ordem de Mike Durante o tempo em que Takemichi foi mantido em cativeiro por Kizaki Além disso, Mitsuya está desaparecida há vários meses Enquanto Mike expurga os antigos membros da Toma Kazutora diz que Mike se tornou mal com a violência influenciada de Kizaki E o dinheiro também dos dragões negros Kazutora encontrou com sucesso a conta bancária e oculta dos dragões negros E planeja cortar o fluxo de caixa Shifuyu foi escalado para remover Kizaki Mas foi morto porque ele encurralou aí o Kizaki Quando Takemichi se pergunta como Shifuyu conseguiu encurralar Kizaki Kazutora diz a ele que um detetive da polícia queria a vingança pela morte de sua irmã Que havia sido ordenada por Kizaki No entanto, Kizaki tinha um álibi Ele estava em uma reunião administrativa Kazutora revela que Shifuyu encontrou provas de que Kizaki ordenou o assassinato de Rina Mas ele manteve as evidências escondidas Kazutora para em um beco e diz a Takemichi que alguém quer encontrar o lar Takemichi está feliz por encontrar Naoto E Naoto amou tudo isso para prender Takemichi E em uma sala de interrogatório Naoto mostra a Takemichi um vídeo gravado secretamente por Shifuyu Naoto diz a Takemichi que suas ações no passado mudaram drasticamente o futuro Ele e Takemichi não se fala desde o ensino médio Takemichi é uma administradora importante em toma E Rina ainda foi morta quando Akun bateu com o carro no dela Shifuyu e Naoto trabalharam juntos para vingar a morte de Rina Enquanto assiste ao vídeo Naoto diz a Takemichi que não teve escolha a não ser prendê-lo No vídeo Takemichi ordena Akun que execute o assassinato conforme ordenado por Kizaki Embora ele não saiba a identidade do alvo Em outro vídeo gravado secretamente Takemichi tem um colapso ao saber que o alvo do assassinato era Rina Naoto diz que embora os vídeos mostrem provas do envolvimento de Kizaki na morte de Rina Shifuyu manteve os vídeos escondidos na tentativa de proteger Takemichi Em estado de choque Takemichi cai de joelhos culpando-se pelas mortes de Rina, Akun e Shifuyu Ele chora por sua inutilidade em salvar o futuro e que quer desistir No entanto Naoto abraça dizendo a Takemichi que ele não é inútil Ele não apenas salvou sua vida Mas ajudou a mudar a toma na organização que é agora Através da influência de Draken, Shifuyu, Kazutora e Baje Naoto exota Takemichi a mudar o mundo Pois ele acredita que ele é o único que pode consertar o futuro Então galera esse foi os spoilers do episódio 25 Espero que vocês aí tenham gostado e logo logo eu vou trazer aí o spoiler do episódio 26 Mas claro isso aí contando com os comentários de vocês com like E você que é novo aqui no canal se inscreva e ativa o sininho E também galera eu vou falar mais sobre essa gangue aí da Black Dragons E também da segunda temporada aí quando que vai passar Onde vocês também podem assistir a segunda temporada de Tokyo Revengers Beleza então galera eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau